Novidades vieram na apresentação da Master Ride 150 no nosso mercado brasileiro. Arranjou e prometeu trazer quatro novas motocicletas para nosso país até o final de 2022. A primeira a chegar vai ser a MK150, a qual o seu lançamento está previsto para o primeiro trimestre do ano que vem. Inclusive, eu até fiz um vídeo dela mostrando ela com mais detalhes. O link do vídeo está aqui na descrição ou se você preferir, ele também irá aparecer como sugestão no final desse vídeo. Confira para você ficar por dentro dessa novidade que será muito bem-vinda para concorrer com o Bró 160 e o Crosser 150. Já os outros três lançamentos da Arranjou são uma Naked, uma Crossover e uma Custom. E elas devem chegar no país até o final de 2022. Esses três modelos são de média cilindrada e usam o mesmo motor de dois cilindros, com 298 centímetros cúbicos, refrigeração líquida, capaz de entregar potência máxima de 28 cavalos a 8.500 rotações por minuto e 2,83 quilos de torque em 6.500 giros. Todas as três foram mostradas recentemente pela marca na 19ª China International Motocicler Expo em Shokin. A primeira delas, começando com a Naked, da Ranjou, que é uma irmã maior da DR-160. Ela é a DR-300, uma Naked de 300 cilindradas com visual que até dá impressão de ser uma moto de maior cilindrada. A suspensão dianteira é invertida, enquanto a traseira é monoamortecedor com pré-carga e sete níveis de ajuste. Já seus freios são a disco com sistema ABS de dois canais feito pela Bosch. Dela também eu fiz um vídeo mais específico, mostrando a DR-300 com mais detalhes. O link dele está aqui na descrição, ou se você preferir, ele também irá aparecer como sugestão no final desse vídeo. A segunda dessa lista é a crossover da Ranjou, ao qual foi produzida segundo a marca como feita sob medida para o público jovem que busca ousadia em pilotar motos. Com visual inspirado em robôs de filmes de ficção científica, a XCR-300 oferece uma posição de pilotagem com boa ergonomia, iluminação em LED, tanque com capacidade para 16 litros de combustível, painel digital e carregador USB. Mas o mais interessante da XCR-300 é que ela será a primeira moto do segmento crossover a ser oferecida aqui no Brasil pela Ranjou. Vem com embreagem deslizante, sistema ABS da Bosch, freio com pinças de dois cilindros Nissan e pneus Pirelli Diablo Rosso 3. Dela também eu fiz um vídeo mais específico. O link dele está aqui na descrição, ou se você preferir, ele também irá aparecer como sugestão no final desse vídeo. O terceiro modelo é a TR-300, que fará companhia a Chopper Road e a Master Ride. Segundo a marca chinesa, o modelo foi projetado para oferecer muito prazer e conforto na pilotagem. Seu visual é diferente das irmãs menores, com linhas mais semelhantes às utilizadas na Kawasaki Vulcan 650S. Ela quase não tem partes cromadas, o que deixa ela com um ar de custom tradicional e moderna ao mesmo tempo. Assim como suas irmãs, ela possui embreagem deslizante, suspensão KYB, sistema ABS Bosch e pinças de cilindro duplo da Nissan. Na dianteira, destaca-se o farol oval com iluminação em LED, a cobertura do painel e o tanque no formato gota esticada. Dela também eu fiz um vídeo mais específico. O link dele está aqui na descrição, ou se você preferir, ele também irá aparecer como sugestão no final desse vídeo. E agora que te apresentei os três modelos, o que você achou deles? Qual você compraria? Qual deles você acha que irá se destacar aqui no Brasil? Comente a sua opinião, pois eu tenho interesse em saber o seu ponto de vista. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Eu sempre estou trazendo vídeos novos, assim como esse. Se inscreva! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho